Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do telespectador, DDD 3399-1114... Nossa, o Deus! 1443, olha lá! Espia! Gente do céu! Onde é que vocês estão, gente? Cadê a garrafinha com a queimadinha? É, como diz o Tony de Oliveira, é, companheiro, manho a sua, nós falamos leite queimado. Boa tarde, Nico, e a todos do BG. Aqui é o Washington de Ipatinga, Barra Esperança, essas delícias foram feitas na casa da minha tia Irasema. Mesmo o nome da minha mãe, hein? E tio Itamar, em Novo Horizonte, município de Inapim. Qualquer dia desses, vamos lá! Ué, convidou, vamos lá? Vamos! Vamos! Hoje não, hein? Hoje tem compromisso. Tem que ser sábado. Tem que ser dia de sábado. Grande abraço em todos vocês aí, você é seu nota mil. E aí o dia que marcar pra gente ir lá no dia de sábado, já separa uma sacola pra gente trazer. Entendeu? Bão demais. Próxima! Valeu, Washington! Boa tarde, Nico, sou a Elisabeth, aqui de Caratinga, moro no Barra Esplanada. Esse é o meu príncipe, ele está fazendo aniversário hoje. O nome dele é Victor Hugo. Manda um abraço pra ele, aí, e um abraço pra todos da produção. Assistimos vocês todos os dias. Obrigado, Elisabeth. Um beijo pra você e um beijo para Victor Hugo. Aí tem presença, hein? Aniversário em arte, é o estilo dele. É, que nem o país, que aprendeu. Ah, pôs no país, ó. Próxima! Oi! Estou operada, amo ver seu programa. Estou na casa da minha filha Camila, no Granduquesa, GV. Meu nome é Uaiara. Nome difícil, né? Uaiara. Uaiara. E amo demais seu programa maravilhoso. É, Uaiara. Se eu tiver falado seu nome errado, hein? Misericórdia. É Uaiara, não é? É, Uaiara, com W, H. Ela vai mandar depois, explicando direitinho. É do Granduquesa, pertinho de mim lá. Está operada, melhoras pra você. Eu também estou com o braço aqui, cheio de cirurgia, mas... Está dando certo, está acabando já. Próxima! Rapaz, que conversa é essa? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Confesso que nesse momento não está mais, né? Estou almoçando e assistindo o melhor jornal do Brasil. Zil, zil, zil. Olha aí e adivinha o que é. Muito fácil. Que dia virá aqui em Patinga? Eu sou o Marlúcia. Abraço a toda a equipe do IBGE. Vamos aí, Marlúcia. Que prata é esse, 10? O Nike. Franco com quiaba? É porque você viu o quiaba aqui, né? Danado. Você conseguiu ver rápido, né? Próxima! Boa tarde, tio Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Sou o Laurinha e na hora do almoço estou no balanço geral. Já te falei, tio, diz ela. Você anota 100 mil. Dê um abraço na minha prima Thalita e outro ao Fantone. Alô, Fantone! Te amo, tio Nico. Você e sua equipe. A Rita Feliciano está falando em nome da Laurinha. A Laurinha fica lá colada em mim, ó. Ó. Falando aniversário, né? Um beijo pra ela aí. Mandar um beijo pra Isabela. Aniversariante do dia, Isabela. Filha do Tenente Melo e da Marcelinha. Beijo pra você, viu, Isabela? Felicidades! Felicidades!